e aí galera estamos aqui mais uma vez no canal rl game é galera o vídeo de hoje você mostra vocês aí os npc gera são os melhores aqui dentro do jogo é levando o vídeo faleceu o meu joelho o valeu se me manda Nossa senhora, eu passei mó mal essa coisa, eu meti até em cima da minha vida Isso, Paulo, é vitamina Eu vou te passar uma receita muito boa Aê, Malu, que porra é essa? Eu estou sentindo uma treta Com a praia semana passada Peraí, se eu me lembro bem, eu não te perguntei nada Minha cara, é doido Que porra de cabeça da porra Eu já estou há cinco dias, assim não passa Se liga, relaxa, não dá não Minha vó, deixa eu ter um chato a louco Deixa eu não dar parada Eu duvido que dê certo Mas valeu pela intenção, falou aí Peraí o corpo do seu vizinho, amei agora Você está cego, Tornilão Nossa senhora, eu passei mó mal essa coisa É bem em cima da minha vida Se liga, relaxa, não Minha vó, velho, deixa eu ter um chato a louco Deixa eu não dar parada Valeu, depois você me manda aí Oh, não dá aí, caralho Meu remédio chegou, mas me dá muito sono depois do almoço Isso, calma Eu vou te passar uma receita muito boa Ah, eu não preciso dessas coisas Mas valeu pela oportunidade Jesus Sabe aquela cachoeira que acharam o set de copos? Fui tomar banho lá ontem E o que eu tenho depois? Ah, eu não vou gastar saliva com você Até outro dia Fui para a praia semana passada Para que está me contando isso? Eu sou o culpado de alguma coisa? Não, 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 falou, falou, falou Oi, fazê Mano, uma bomba cagou no meu olho E tá atento Consegue me ajudar? Eu já passei por isso aí Eu vou te mandar o número do médico que me ajudou Eu não vou fazer isso Eu tô bem É melhor eu ficar Até que cocô tem um gostinho bom, né? Nice O ruim é o mau hálito Você conhece alguma solução? Eu acho que isso não tem solução Mas já tentou tomar outro cru para ver se ajuda? Eu é que não vou tentar isso Falou aí, valeu Eu falo com você depois E sabendo que o Joel fez bariátrica, ele tá bem? Grande Toma limão com o meu É tira e queda Eu espero que melhore logo Eu não acredito em qualquer merda não Mas valeu pela dica Ele tá me devendo dinheiro Bem, vamos lá Amém.